Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre LibreOffice Calc e a aula de hoje é uma aula do zero para você aprender a dominar essa ferramenta. E por que eu estou fazendo aqui uma videoaula de LibreOffice Calc? Porque o LibreOffice Calc é uma das alternativas mais usadas hoje para quem quer o Office gratuito. Então algumas empresas inclusive não pagam o Excel, não tem uma chave, licença do Excel, e é importante você saber porque não adianta você estudar o Excel e você achar que não vai ter uma outra ferramenta de trabalho na empresa que você vai entrar. Além disso, o LibreOffice Calc é muito usado em concurso público. Qualquer coisa de concurso público que seja da área de tecnologia, você precisa conhecer o LibreOffice Calc porque é basicamente a principal ferramenta que eles usam, fechou? Então a gente vai fazer aqui uma aula, ela não vai ser muito longa, mas ela vai ser sim um pouco extensa. Então é importante que vocês prestem atenção em cada detalhe do que a gente vai passar aqui e principalmente façam download dessa base de dados. Tem poucos dados aqui, mas aí você já consegue trabalhar a partir de agora. Então pausa o vídeo, vai na descrição, baixa a base de dados e vai fazendo cada passo aqui para a gente, porque aqui a gente vai falar de tudo, tá? Bom, então aqui como vocês estão vendo, essa é a minha base de dados. Eu não tenho nenhuma formatação nela e justamente por não ter nenhuma formatação que a gente vai aprender sobre tudo aqui. Mas para você ter acesso a base de dados quando você faz o download, é extremamente importante que você já tenha baixado aqui o seu LibreOffice, tá? Baixando o LibreOffice, aí sim você consegue usar o LibreOffice Calc e aí você vai ver aqui em LibreOffice.org, o link vai estar na descrição também, tá? Mas é só você ver aqui no site deles, download LibreOffice e aí você vai escolher o seu sistema operacional e aí sim você faz o download. Eu recomendo que você faça o download sempre dessa opção aqui que está embaixo, tá? Para você não fazer o download dessa que está aqui em cima, porque essa que está aqui embaixo é uma opção entre aspas mais antiga, mas ela é mais testada, tá? Isso aqui é para quem trabalha mais com o LibreOffice Calc e gosta de ver as coisas novas que eles vão lançando. Só que geralmente vem em beta, então alguma coisa pode dar um problema, enfim, então é importante você sempre pegar a versão de baixo. Então já com o arquivo aberto, a gente tem então essa base de dados aqui. Ele é muito parecido com o Excel e com o que é o Google Sheets ou outras ferramentas de planilha, só que aqui a gente tem as opções já de cara. Página inicial do Excel não tem tantas opções porque fica dividido entre as guias, tá? Então arquivo, editar, exibir, inserir, tem quase as mesmas funções do que faz o Excel. Mas aqui a gente está falando do LibreOffice Calc, então a gente vai tratar tudo aqui dentro como se você nunca tivesse usado uma ferramenta de planilha antes. Se facilitar, você pode pegar os capítulos que estão na descrição e ir já direto para aquilo que você sabe fazer. Bom, então aqui na nossa base de dados a gente só vai aprender as coisas enquanto a gente mexe, então a gente vai começar a definir o seguinte. Eu tenho aqui os títulos e os dados correspondentes. É importante que toda planilha que você for mexer, você tenha os títulos que são os cabeçalhos já pré-definidos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é o primeiro passo que é a estilização. Então a gente vai organizar e formatar essa nossa tabela antes de mexer. Eu vou aproximar aqui e vamos lá. Eu vou deixar ele aqui então realçado. E aqui onde a gente tem cor do plano de fundo, você pode colocar a cor do plano de fundo da célula e não necessariamente da fonte. Se for da fonte, você altera aqui na esquerda. Eu vou usar o preto aqui por padrão. Então eu vou trocar aqui, eu vou colocar por exemplo um azul um pouco mais claro e a gente vai deixar aqui então os nossos cabeçalhos. Como eu disse, eu vou manter aqui a fonte em preto só para a gente ter aqui um destaque daquilo que é o nosso cabeçalho. E agora você pode centralizar usando essa opção da página inicial. Então a gente tem alinhar ao centro e aí eu já começo a organizar. Se eu quero fazer o seguinte, eu quero dar um destaque nessas linhas de grade. A gente consegue mexer aqui e é justamente aqui no canto direito em bordas e aí eu vou escolher aqui todas as bordas e ele já começa a organizar. Beleza? Se você quiser tirar essas outras linhas de grades que estão em volta aqui do que é a nossa tabela, é só você vir aqui na guia exibir. Ele vai ter aqui esta opção visualizar linhas de grade. Eu vou clicar aqui e ele limpa as linhas de grades que a gente tem, mantendo só as bordas que a gente conseguiu aplicar. Outra configuração que é muito importante a gente fazer. Eu tenho aqui mensalidade. Essa mensalidade aqui é um valor. Então eu quero configurar isso aqui como moeda, deixar em dinheiro. Se você precisar configurar como moeda, porcentagem, data, o que for, você consegue fazer também aqui em cima ou na guia formatar. Para moeda a gente já tem aqui por padrão que é este aqui, formatar como moeda, tá? Dou um clique e aí beleza, a gente já tem aqui formatado, vamos dizer, como dinheiro. Então a gente já tem aqui a nossa base de dados já configurada na estilização dela, tá? E quais são as funções que a gente vai aprender aqui para vocês começarem a ter noção de como que funcionam as fórmulas do LibreOffice Calc para a gente começar a montar funções mais avançadas. Então a gente vai começar aqui com funções mais simples, como por exemplo, soma. Como a função máximo, que também tem a função mínimo e também a função maior. E aí esse mesmo padrão da maior você pode usar na função menor. Então a gente vai aprender um pouco sobre essas aqui primeiro, tá? Eu vou colocar aqui em amarelo para dar um destaque e vocês terem uma visualização legal. Para a gente chamar uma função aqui dentro, a gente precisa colocar o sinal de igual, tá? Isso é padrão para todas as ferramentas de planilha. Então eu coloco aqui soma, só que repara que ele está aparecendo aqui para a gente, o soma C, e está entre colchetes. No Excel e no Google Sheets, pelo menos até hoje, é com o tab que você seleciona a função. Aqui no LibreOffice Calc não, tá? Aqui você precisa apertar o Enter. Só que como ele está entre colchetes aqui, o soma, se eu der um Enter, ele vai colocar o soma C, né? Na verdade ele está com o colchetes aqui no soma C. Então eu coloco aqui soma e simplesmente abro aqui parênteses, beleza? E aqui eu começo a montar a minha função. É mais interessante você usar a função do que você fazer na mão. Uma outra opção que você pode fazer é colocar o sinal de igual, começar a digitar ou clicar nos valores, vai colocando o sinal de mais e aí ele vai fazendo essa soma ou sinal de menos, sinal de divisão. A gente vai usar a função porque a gente quer ensinar para vocês o LibreOffice Calc de uma forma que seja prática, tá? E quando eu digo prática, eu digo que seja fácil de entender e também muito mais simples de usar, trazendo resultados muito mais assertivos. Então eu coloquei aqui soma e aqui na soma o que a gente pode fazer é colocar o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo número e a gente vai colocando aqui inúmeros valores que a gente quiser. Mas qual que é o grande problema? Se a sua base de dados tem, por exemplo, 50 mil linhas, você não vai clicar uma por uma ou deixar de usar soma para isso. Então o que você vai fazer é selecionar todos os dados, tá? Então eu selecionei tudo aqui e ele vai colocar ali na nossa função de E3, que é a primeira célula que a gente escolheu, até E12. Esses dois pontos no LibreOffice Calc e em outras ferramentas de planilha significa até. O ponto e vírgula é para você avançar o argumento. E no LibreOffice Calc, sempre que você avança o argumento, ele fica com essa setinha preta para dizer qual o argumento que você está. Beleza? Então aqui eu já tenho a minha função soma, eu dou um Enter e ele já me retornou aqui 2.398. Então com a função soma você consegue filtrar e somar valores em específico ou fazer uma soma do valor total. Outra função que a gente tem aqui é a função máximo. Eu vou fazer essa aqui do lado, tá? O que a função máximo faz para saber é só chamando ela. Então eu coloco aqui igual máximo e ele já retorna aqui para a gente uma explicação dessa função. Então ele retorna o valor máximo em uma lista de argumentos. Então ele vai pegar todos esses valores aqui e ele vai tirar o maior valor. Só que ele é diferente da função maior, tá? Então eu venho aqui na minha função máximo ou dou um Enter, como ele já está marcado, ou abre o parênteses. E a gente vai selecionar qual que é a base de dados que eu quero tirar esse valor máximo. E por que eu não vou colocar esse valor na mão? Primeiro porque não faz nenhum sentido se a gente colocar o valor na mão, a gente já vai saber qual que é o valor máximo. E a gente consegue também alterar de forma automática. Eu vou dar uma olhada aqui, por exemplo. Eu vou selecionar aqui a velocidade em megabytes. Dou aqui um Enter e ele me retornou 550. Quando eu venho aqui, eu tenho o provedor fibra rápida que ele tem a velocidade de 550. Mas vamos supor, por exemplo, que aqui o velocidade net, na verdade, tem 600 de mega. Então eu dou aqui um Enter e aí ele vai aparecer para a gente já esse retorno da função máximo. Então ele sempre vai pegar aquele maior valor. A mesma coisa se a gente chamar a função mínimo. Ele vai pegar aquela base de dados e vai pegar o menor valor. Aqui eu vou fazer com o preço da mensalidade. Então eu seleciono a mensalidade, dou um Enter e ele me retornou aqui que o menor é 108. Mas o que difere a máximo da maior? Se a máximo pega o valor máximo, que é o valor maior, e a maior faz a mesma coisa. Porque aqui no valor maior, a gente pega aquilo que a gente chama ou de valor enésimo ou de valor caésimo. Então eu consigo especificar para ele que eu quero o primeiro maior, mas também o segundo maior, se eu quero o terceiro maior e assim por diante. Então eu coloco aqui igual, maior, abro aqui parênteses. E nos dados, eu vou escolher aqui, por exemplo, os megabytes novamente. E aí ponto e vírgula a ordem C. Ou seja, qual é a posição daquele valor? É o que a gente chama de valor caésimo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o segundo maior. E ele vai ter que me retornar aqui este 550, porque 600 é o nosso novo maior valor. Quando eu dou um Enter, ele me retorna aqui 550. Uma outra coisa muito interessante para você testar a dinâmica é o seguinte. Eu vou colocar aqui, justamente aqui do lado, o número 2. Então eu coloquei o número 2, porque para mim ele vai representar o segundo maior valor. Então eu venho aqui na minha função maior. E ao invés de eu colocar aqui qual que é o meu valor caésimo, qual que é a posição, eu posso simplesmente escolher a minha célula I5 ou dizer para ele que eu quero a I5. Vou dar uma olhada. Eu clico aqui na minha função, eu aperto o F2 para abrir a fórmula. Eu vou apagar aqui onde tem o número 2 e eu vou colocar aqui a minha célula I5. Quando eu dou um Enter, ele está me dando o mesmo resultado. Mas olha que interessante. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, ele vai me retornar o primeiro, porque ele também está alterando lá dentro da minha função. Se eu colocar aqui 5, ele vai me retornar como 480. Se eu colocar aqui como 10, ele vai me retornar 120. Então ele vai dando sempre essa posição e você consegue criar um ranking baseado nisso. Isso aqui é o suficiente para vocês entenderem como que é a lógica para você criar uma função aqui dentro, porque ainda nessa aula a gente vai ver algumas funções um pouco mais avançadas. Então eu apaguei aqui essas funções. Vou apagar aqui também essa célula que a gente criou a soma. E o que a gente vai fazer agora é usar condições dentro dessas funções. Como que você usa o que a gente chama de funções condicionais. Eu vou clicar aqui em cima da minha coluna F, vou apertar com o botão direito e eu vou inserir uma coluna antes. Vou ajustar aqui o tamanho dela. Uma coluna com meta. Então eu vou escrever aqui meta. E nessa meta eu vou abrir aqui parentes e eu quero só filtrar para a gente internets que forem maior do que 350 megas. E eu já vou ensinar como você faz isso. Mas dá uma olhadinha aqui no meu título. Repara que ele ficou com uma setinha vermelha. Isso porque o texto que está aqui está maior do que a proporção daquela coluna. Então é só você dar os dois cliques ou você seleciona tudo clicando aqui em cima. Dá dois cliques que ele vai fazer o ajuste para todo mundo. É importante você fazer isso para não deixar a sua base de dados bagunçada. Agora a gente vai fazer aqui então uma função para retornar para a gente se é interessante ou não. Se está dentro daquela meta ou não a gente conseguir contratar. Então qual que é a minha meta aqui? 350. Então eu vou colocar viável se for maior do que 350 e inviável. Só que a gente não vai fazer isso aqui na mão. Repito. Imagina se é uma base de dados com 50 mil valores. Você não vai fazer tudo na mão, né? Então a gente vai pegar aqui a meta. Eu vou colocar o sinal de igual. E a gente vai chamar uma das principais funções do mercado de trabalho que é a função C. Essa função ela vai dar um retorno para você de acordo com uma condição. Por isso que ele diz aqui para a gente. Especifica um teste lógico a executar. Vou explicar para vocês porque ela parece ser um pouco complicada no início. Mas aí vocês vão desenrolando depois. Então eu chamo aqui a minha função C. Lembra de colocar o sinal de igual e escolher com Enter. E ele tem alguns argumentos aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha primeiro na sintaxe. A gente tem aqui teste, valor então e valor do contrário. Primeiramente a gente vai conversar aqui com o nosso LibreOffice Calc para entender a linguagem dele e aí sim conseguir executar a função. É importante que você execute esse exercício de querer conversar e definir a sua meta para aí sim você conseguir fazer isso dentro da função. Tá? Então vamos lá. Eu chamei aqui a minha função C. E o que eu quero fazer? Eu quero que ele me retorne viável se esse valor for maior do que 350. Então se ele não for maior do que 350, ele é inviável para mim. Então eu quero dar viabilidade somente para quem tem mais de 350. Ou seja, maior que 350. Eu estou sendo um pouco mais óbvio aqui, mas é para vocês entenderem como que funciona a lógica dentro das planilhas. Então o meu teste lógico vai ser a minha célula T3. Então é a minha célula que tem ali a velocidade, tá? Aquela primeira informação que eu tenho de velocidade. Se ela for maior que... Para especificar o maior que, é simples. É só você colocar o sinal de maior que. Então se a D3 for maior que 350, que é o valor que eu especifiquei aqui na minha célula como meta, tá? E aí você pode fazer igual a gente fez a função maior. Deixar uma célula que tem aquele valor e selecionar aquela célula. Então se a minha D3 for maior do que 350. Ponto e vírgula, o nosso próximo argumento é o então. Ou seja, realmente 350 é maior ou menor do que aquele valor. Ou aquele valor é maior ou menor do que os 350. Então o que você quer que apareça? No meu caso, se ele for maior, eu quero que apareça o texto viável. Mas aqui vem um ponto importante para você, tá? Não só escreve o texto na hora que você for colocar qualquer coisa que for escrita dentro da sua função. Eu digo escrita porque a gente está falando de texto mesmo, tá? Você precisa colocar sempre entre aspas. E você também não pode apertar o apóstrofo duas vezes. Você vai apertar o shift e vai colocar as aspas duplas. Fechou? Então eu coloquei aqui e eu vou escrever o texto viável. Fecho aspas. Estou falando de texto, preciso colocar entre aspas. Então eu coloquei aqui viável, dou um ponto e vírgula e o valor do contrário. E se esse valor da minha célula não for maior do que 350, ou seja, se esse teste lógico der errado, o que você quer que eu apresente nessa célula? Eu quero que você apresente inviável. E como eu estou falando de texto, então a gente vai colocar também entre aspas. Então fiz aqui a minha função C. Quando eu dou um Enter, ele retorna aqui para a gente, então, viável. Porque esse valor é justamente verdadeiro do que a gente criou. Ou seja, ele está naquela meta de 350, que é o que a gente quer. E aí você não precisa, inclusive, fazer a mesma função trocentas vezes ali na sua planilha. E por quê? Porque você pode simplesmente arrastar ou usar os dois cliques. Eu faço bastante atenção. Eu seleciono aqui a minha célula que eu criei essa função, ou essa fórmula. Vou clicar, repara que ele fica uma cruzinha, e eu arrasto para as demais. Quando eu puxo aqui, ele já retornou para a gente que todo mundo que tem mais que 350 está como viável. E quem não tem, está aparecendo para a gente como inviável. Para testar se deu certo, eu vou trocar aqui, por exemplo, esse Conexion Master para 299. Então, uma menos. Dou aqui um Enter, ele retorna para a gente já como inviável. Por isso que é importante você usar a função e não colocar na mão. Porque se esse valor altera, você não tem um controle do que está mudando, se está dentro ou não. E ficar fazendo na mão em uma planilha com 50 mil linhas vai dar um trabalho enorme e é desnecessário você fazer na mão, tá? E agora que a gente já aprendeu como que é a nossa função C, a gente pode usar as outras funções condicionais. Que no caso, soma C e conte C. Aqui a gente vai falar sobre a soma C, beleza? Então, eu vou falar aqui para vocês o que eu quero fazer com a soma C. Eu quero somar, por exemplo, somente quem é viável. Então, eu quero fazer uma soma de todas as mensalidades somente dos provedores que me ofertem mais do que 350 MB. Então, para usar a soma C, eu quero filtrar todo mundo que for viável. Então, eu vou escolher aqui numa célula, viável. Vou colocar aqui igual soma C. Tem a soma C, que é no plural, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Algumas aqui no canal a gente já tem onde a gente explica isso. Mas a gente vai aprofundando depois, tá? Mas é basicamente a mesma lógica. Então, eu coloquei aqui soma C e abri parênteses. Aqui em soma C, a gente vai ter intervalo, critérios e intervalo de soma. Então, ele é bem simples. Eu só preciso escolher o intervalo. E esse intervalo é o intervalo de critérios e não o intervalo que eu vou fazer a soma. Depois é o critério que eu vou aplicar nesse intervalo. Por isso que eu falei intervalo de critérios. E por último, intervalo de soma. Que é o que a gente vai somar, né? Então, eu vou colocar aqui no mesmo intervalo. Qual que é o critério que eu estou usando? Eu quero usar esse critério aqui, que é onde a gente usou a função C. Onde eu tenho um retorno de viável ou inviável baseado em uma condição. Ponto e vírgula, qual que é o critério? E aí você pode fazer duas coisas. Abre aspas e escrever viável, que é igual a gente fez aqui na função C. Ou, mais fácil ainda, selecionar uma célula que já tem esse texto. Porque se alterar na célula, ele altera na minha função. Então, eu escolhi aqui a minha D15. Ponto e vírgula, o intervalo de soma. Aí sim, a gente vai colocar aqui valores que são calculáveis. Dou aqui um Enter e ele retorna para a gente 1542. Vamos formatar com o dinheiro, igual a gente fez no começo da aula. E a gente viu aqui que a soma de todos os valores que são viáveis. Aparece para a gente como 1542. Eu vou somar na mão só para mostrar para vocês. Então, repara que aqui no cantinho embaixo, ele vai mostrando para mim. Como que está a soma desses valores, né? Então, segurando o Ctrl, eu vou escolher somente os valores que apresentaram viabilidade. Solto aqui o meu Ctrl da 1542, que é justamente esse valor. Se eu alterar, por exemplo, velocidade net só para 80 MB. Ele vai alterar na minha função C e na minha soma C também. Então, eu dou um Enter. Ele já não está mais somando aqui, porque aqui para a gente já retornou como inviável. E se eu mudar aqui de viável para inviável. Ele já vai colocar, então, para a gente a mesma coisa. Só que ele vai fazer essa soma lá para o que está apresentando inviabilidade. Mudo aqui, então, para 600 de novo. Dou um Enter e ele vai alterando esses valores. Então, é importante que você sempre faça esses testes que eu estou fazendo. E você vá acrescentando, então, valores. E retirando valores para testar se a sua função deu certo ou não. Beleza? Então, agora a gente já viu sobre as funções condicionadas. E a gente já fez a agilização aqui da nossa planilha. E usando essa mesma planilha, a gente vai falar sobre a formatação condicional. Formatação condicional, a gente vai seguir a mesma lógica da função. Por que eu vou fazer aqui uma formatação condicional? Para ele pintar, para ele colorir essas células de acordo a uma condição que a gente vai explicar para ele. Para eu não ter que ficar pintando na mão toda hora que esses valores alteraram. Então, por exemplo, faz sentido aqui para a gente usar o verde para que for viável e vermelho para que for inviável. Então, eu vou selecionar primeiro aqui qual que é a minha base de dados, a minha coluna, as linhas, o que você quer formatar. Eu quero formatar somente aqui esses dados da minha F. Então, ele vai da F3 até F12. Para aplicar uma formatação condicional, a gente vai vir aqui em formatar. E a gente vai escolher essa opção condicional. Quando você deixar o mouse aqui em condicional, ele vai te dar algumas opções. Em condição, escala de cores, barra de dados, conjunto de ícones, data ou gerenciar. Onde você consegue adicionar regras e você consegue adicionar aqui também na opção mais regras. Eu vou clicar aqui em mais regras só para mostrar para vocês como que é essa tela da formatação condicional. Então, aqui a gente já tem ali o aplicar estilo, o valor que a gente vai digitar, o valor da célula, enfim. Isso vai depender do que você vai configurar. Eu clico aqui nesse menu suspenso e ele me dá essas opções. Então, você pode colocar um valor que é menor que algum outro valor, maior que algum outro valor. Bem semelhante ali ao que a gente usou nas funções. O que a gente vai fazer aqui é usar um igual a e eu vou colocar aqui o texto viável só para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui entre aspas. E agora que a gente colocou aqui como viável, eu quero aplicar um estilo. E que estilo que a gente vai aplicar aqui? Você pode escolher esse aqui que é como bom e ele já vai colocar essa formatação automática. Ou se você quiser algo diferente, você vai marcar a opção novo estilo. Eu não preciso porque eu já tenho essa configuração no bom. Mas se você vem aqui em novo estilo, você pode mudar o alinhamento, as bordas, números, fonte. Isso aqui vai depender de como você está mexendo na sua base, beleza? Eu vou deixar aqui configurado como bom. Então, agora que eu configurei como bom, eu vou dar um ok. E quando eu volto aqui para a minha planilha, repara que todo mundo que está como viável seguiu aquela formatação condicional. Vamos testar novamente? Vou trocar aqui fibra de 200 e eu vou colocar 351. Então, o mega mais. Quando eu dou um enter, ele já altera ali para a gente também como viável. Vou aplicar aqui mais uma só para a gente ir pegando o jeito. Venho em formatar. Escolho aqui condicional. Vou clicar aqui em condição de novo. E mais regras para a gente ter essa visualização melhor. Vou trocar aqui de bom para erro. Quando eu coloco aqui como erro, ele fica em vermelho, tá? Mas eu vou trocar aqui de viável para inviável. E aí sim, todo mundo que aparecer como inviável, fica vermelho, viável, fica como verde, padrãozinho aqui para a gente. Dou um ok e a gente já tem aqui, então, o inviável. Só que repara que aqui para a gente, ele apagou a outra formatação condicional. E por quê? Vamos fazer aqui de novo. Eu venho aqui em formatar. Venho em condicional, condição, mais regras. Ele já tem ali aquela regra que é a nossa condição 1. Então, para você criar uma nova, não adianta você refazer uma formatação condicional. Você tem que vir aqui em adicionar. Em vir em adicionar, você consegue criar ali uma outra condição. Então, a gente tem aqui a condição 1 e aqui embaixo a condição 2. Vamos trocar aqui entre aspas. Vamos colocar aqui o viável, porque a gente já tem o inviável lá na nossa condição 1. Repara que a gente fez aquela configuração para deixar o vermelho. E aqui no viável, eu vou deixar então como bom. Beleza? Então, se for igual ao texto viável, vai aparecer isso aqui. Dou um ok e aí beleza. Qualquer valor que a gente alterar por aqui, a gente vai ter esse retorno de viável e inviável também com a formatação condicional. Então, você pode usar essa formatação condicional para números, para valores, para valores que estão entre. Então, se de repente você quer fazer aqui, quem tiver entre 300 e 400 reais e você quer formatar, você pode vir em formatação condicional, novamente aqui, condicional, condição e colocar um entre. E aí você pode colocar esses valores, mas isso aí fica para vocês testarem. Aqui no canal, se você quiser ver algo específico sobre a formatação condicional do LibreOffice Calc, eu vou deixar um cardzinho. Se você estiver pelo computador e você clicar nesse card, ele vai abrindo uma outra guia e aí você pode assistir aquela aula e voltar para cá, ou deixar aquela guia aberta e terminando aqui. Você dá uma olhadinha do como que é a formatação condicional. Fechou? Agora que a gente já finalizou a nossa formatação condicional, a gente vai fazer algo bem interessante aqui. A gente vai aprender a fazer o que a gente chama de funções de pesquisa. E a gente ainda está falando das funções mais usadas no mercado de trabalho. Então, C soma C e agora a gente vai entrar na PROC V. A PROC V é a principal função de pesquisa que a gente conhece. Dentro do LibreOffice Calc, hoje nós ainda não temos a PROC X, que é uma função que substitui perfeitamente a PROC V no Excel e é muito mais fácil. Então, você vai aprender a PROC V, porque isso também vai ajudar você a ter essa lógica de como que funcionam as funções aqui dentro do LibreOffice Calc. Então, eu vou selecionar aqui, aleatoriamente, três valores. Então, eu peguei aqui o Fibra Rápida, Turbonet e Conexão Master. Eu vou migrar esses valores, então eu vou dar um CTRL X, vou abrir aqui uma nova guia e eu vou clicar aqui e eu vou aplicar esses valores nesta outra planilha. Então, eu vou colocar aqui como provedor e eu quero colocar aqui somente a mensalidade. Então, eu tenho aqui uma coluna com provedor e uma só com mensalidade. Eu quero procurar a mensalidade desses três valores aqui. Eu quero que ele me dê esse retorno e é para isso que a gente vai ter que fazer a PROC V e eu já te explico qual que é a lógica por trás aqui da PROC V. Quando eu volto aqui na minha planilha 1, eu tenho aqui os provedores e também aqui do lado meta, mensalidade, velocidade e conexão. Eu quero que ele vá direto em mensalidade e me traga o retorno do que eu quero. Então, ele vai olhar primeiro aqui, provedor, que é de onde a gente está procurando, de quem a gente está procurando. Ele vai descer, vai encontrar aquele valor e ele vai para o lado para encontrar a mensalidade. Por isso que a gente chama de PROC V, porque ele faz uma procura na vertical. Só que tem alguns segredos também e alguns pontos importantes que você precisa prestar atenção quando a gente fala em PROC V, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, a gente vai chamar então aqui a nossa função, portanto igual PROC V. Aperto aqui o Enter e ele tem esses argumentos. Critério de pesquisa, matriz, índice e a busca em intervalos ordenados. Isso aqui é basicamente para você encontrar o valor e como que você quer encontrar esse valor. Critério de pesquisa, e é importante vocês decorarem isso que eu vou falar, o critério de pesquisa é o valor de quem eu estou procurando e não o valor que eu estou procurando. Então eu estou procurando aqui do fibra rápida, depois a gente vai descer a nossa função. Ponto e vírgula para a gente para o próximo argumento, ele vai ter aqui matriz. Matriz é a tabela que a gente está procurando. E presta muita atenção no que eu vou te falar agora, senão a sua PROC V vai dar erro se você estiver usando uma base de dados diferente, tá? Venham aqui em planilha 1 e eu vou escolher então de provedor até o final, tá? Então eu peguei aqui do nome do meu provedor até o final. E por que você tem que prestar atenção? Na minha tabela, provedor é a primeira coluna. E provedor é o que eu estou pesquisando aqui. Então quando eu venho aqui para escolher fibra rápida, turbo net, conexão master, essas informações têm que estar obrigatoriamente na primeira coluna. Então se o meu valor procurado, que é o meu critério de pesquisa, ele for aqui provedor, então na minha planilha 1 tem que ser provedor também, fechou? Então aqui em planilha 2, onde a gente está montando a nossa função, eu vou manter aqui do jeito que está, porque está correto. E um conselho para vocês, tá? Eu vou apertar aqui o F4 para quando eu descer essa função, quando a gente arrastar ali para as outras colunas, elas simplesmente ficarem também trancadas. Ou seja, o que ele vai fazer ali para a gente é retornar aqueles valores fixos. Mas aí eu já explico para vocês depois. Ponto e vírgula, o índice. Esse índice aqui é qual que é a coluna que a gente está pesquisando. Basicamente, qual que é o que a gente chama de posição. Então provedor é a minha primeira coluna, portanto ela representa o número 1, conexão 2, velocidade 3, mensalidade 4. Então provedor 1, 2, 3, 4. Mensalidade é a minha quarta coluna baseada na minha seleção. Portanto eu coloco aqui 4, porque é o meu número índice da coluna. Ponto e vírgula, por padrão, a gente coloca o 0 para ele retornar um valor exato. Raramente você vai usar 1 para trazer uma correspondência aproximada. Fecho aqui a minha função, dou um Enter, ele retorna 182. Eu vou arrastar aqui a minha função e deixar formatado como moeda. Então ele está me dizendo que o fibra rápida é 182. Se eu venho aqui na minha planilha, dou uma olhada no fibra rápida, é justamente 182. Mas e se eu trocar ali para link total, por exemplo? Dou um CTRL V, ele está dando 180, link total 180. Então a PROC V sempre vai fazer essa busca na vertical. Se a sua base de dados estiver invertida, você vai usar uma outra função, que é a PROC H. E aí a PROC H é justamente para você fazer uma procura na horizontal, mas para isso nós também temos uma aula. E como eu disse na formatação condicional, se for do seu interesse aprender sobre essas funções de pesquisa, eu vou deixar o cardzinho e se você estiver pelo computador, ele vai abrir uma nova guia. E se você estiver pelo celular, terminando essa aula, clica aqui no canal, aproveita para se inscrever também e dá uma olhadinha que a gente tem uma playlist só de LibreOffice Calc. Então para você que quer aprender LibreOffice Calc e não quer aprender nenhuma outra ferramenta, não tem problema. A gente vai deixar o linkzinho aqui. E agora a gente vai aprender uma outra coisa muito interessante aqui, que é o Hyperlink. O Hyperlink é um botão que você consegue criar ou até mesmo um link que você consegue criar dentro da sua planilha para fazer tanto direcionamentos dentro da sua planilha, como simplesmente jogar para uma pasta ou abrir uma outra planilha, abrir um outro aplicativo. Tudo isso você consegue fazer usando esse Hyperlink, tá? Então presta bastante atenção, porque aqui a gente vai aprender bastante coisa nova. Então para eu inserir um Hyperlink, eu vou vir aqui na guia Inserir. E dentro de Inserir, tem a opção de Hyperlink, mas não é o que eu vou inserir agora, tá? O que eu quero colocar aqui é uma figura, ou uma forma, um objeto, enfim, fica a seu critério. No meu caso, eu vou colocar aqui uma seta e pode ser essa seta para a direita. Ele mudou aqui o meu cursor, eu vou arrastar por aqui e eu tenho então uma seta no meu LibreOffice Calc. Eu vou colocar ela aqui no cantinho e o que eu quero fazer é fazer com que essa seta aqui me leve para a planilha 2. Então eu quero um botão que ele avance em uma planilha. Eu clico em cima dessa forma, desse objeto, e se você quiser, você pode formatá-lo por aqui. Eu vou deixar ele um pouco mais escuro. E eu vou apertar um comando que é o Ctrl K. Quando você aperta Ctrl K, você insere um Hyperlink ali naquele objeto. Então aqui você tem a opção de colocar internet. Então você pode colocar um link aqui, um link do seu canal, um link de um curso, um link do que você quiser. E ele vai abrir ali para você aquela página na web. Você pode mandar um e-mail, então você pode configurar ali um assunto para toda vez que você clicar ali e fazer o envio desse e-mail. Ou você pode colocar aqui um documento ou também abrir um novo documento. Então sempre que você clicar ali, ele vai direcionar para você, beleza? Para a gente conseguir direcionar então a nossa seta lá para a planilha 2, a gente vai ter que trocar aqui o caminho. Então você viu que estava aparecendo ali link total, mas enfim. E você vai escolher qual que é a pasta que está aquele documento. Então no meu caso é esta aqui. E eu vou colocar aqui o destino. E qual que é o meu destino dessa planilha? É o planilha 2, que é justamente o título que está aquela nossa planilha. Então eu coloco aqui como planilha 2, dou uma aplicada e depois um ok. E quando eu volto aqui na seta que eu dou um clique, ele aparece uma mensagem para a gente usar o Ctrl K para abrir um Hyperlink. Então dou aqui um clique fora, Ctrl K e pronto. Ele já está atribuindo ali para a gente esse Hyperlink. Então toda vez que eu clicar naquela seta, segurando o Ctrl, ele vai direcionar a gente justamente para outra planilha. Mas se de repente você não quiser ficar usando o Ctrl K para criar esse Hyperlink, o que você pode fazer é vir aqui na opção de ferramentas. E depois de ferramentas, você vai aqui em opções. E aqui na opção LibreOffice, você vai descer na opção segurança. Quando você clica em segurança, vai testar a primeira opção aqui, que é ajustar opções relacionadas à segurança e definir avisos. Vai clicar em opções e vai desmarcar esta caixinha aqui. Tá? É a segunda de baixo para cima, que é necessário o Ctrl K para abrir os Hyperlinks. Então desmarco essa opção, dou um ok, aplico e dou ok novamente. Quando eu voltar aqui para a minha seta e eu dou um clique nela, repara que eu não preciso mais apertar o Ctrl K para ir para aquela planilha. Fechou? E para a gente finalizar aqui a nossa aula, eu vou falar para vocês sobre tabela dinâmica. Se você quiser se aprofundar, novamente, temos uma aula aqui só para isso. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui então o meu provedor até mensalidade. Eu vou vir aqui na minha guia inserir e eu vou escolher a opção tabela dinâmica. E aí você pode aqui usar então os dados selecionados, por isso que eu selecionei eles previamente, dou um ok e a gente já tem aqui um layout da tabela dinâmica. Repara que ele é bem diferente de todas as outras ferramentas. Você primeiro precisa configurar para depois ver o que vai acontecer com a sua tabela dinâmica. Então o que você precisa entender aqui? É justamente o que cada campo significa. Então filtro, coluna, linha e dados. Eu vou abaixar aqui este meu pop-up só para mostrar para vocês o que vai aonde, tá? Filtros a gente não usa porque a gente pode criar uma segmentação de dados, mas aí já é para uma outra aula. Quando a gente colocar alguma coisa aqui em campos de coluna, ele vai colocar esses campos aqui em A, B, C, D, multando a sua tabela dinâmica. Linhas ele vai colocar aqui distribuído no que está no 2, 3, 4, 5 e ele vai descendo e colocando aqueles valores. Campos de dados, você vai colocar tudo aquilo que pode ser contado, somado, ou seja, tudo aquilo que for calculado. Então eu voltei aqui para a minha tabela e a gente vai inserir de novo, tá? Seleciono aqui todo mundo, venho em inserir e repara que dessa vez eu incluí a meta, tá? E a gente vem novamente aqui em inserir e a gente vai escolher tabela dinâmica. Em tabela dinâmica a gente aceita a seleção atual e agora presta bastante atenção no que eu quero fazer aqui. Eu quero colocar aqui então em coluna, só para vocês terem uma noção, tudo que tiver como meta, então o que é a nossa meta é que tem o retorno de inviável ou viável e a gente vai colocar em campo de linha o tipo de conexão e aí no campo de dados a gente vai colocar ali a mensalidade. Então eu arrastei a mensalidade para cá e ele vai trazer uma soma de todos aqueles valores. Eu dou aqui um ok e ele já cria para a gente em uma outra coluna a tabela dinâmica. Então repara que o total de todo mundo que tem uma conexão coaxial é 676 e todo mundo que tem uma conexão fibra, ele vai aparecer para a gente 155. E ele dá esse mesmo retorno e ele dá para a gente esse mesmo retorno para viável também, colocando aqui embaixo os valores totais somados. E além disso ele cria aqui uma coluna extra para a gente com o total de cada um, tá? Então você precisa primeiro configurar a tabela dinâmica e depois colocar lá. A gente não vai se aprofundar tanto para não estender essa aula, mas eu vou deixar também o cardzinho sobre a tabela dinâmica. Então dá uma olhada em como que está aqui a nossa playlist, escolhe qual que é o que você quer aprender, qual que é a aula que você acha mais interessante para o LibreOffice Calc, que a gente tem absolutamente tudo sobre essa ferramenta aqui dentro do nosso canal. Além disso, a gente também ensina outras ferramentas de planilha que também são importantíssimas de você aprender. Nas telas finais eu vou deixar aqui uma playlist somente com gráficos exclusivos e diferenciados para você usar dentro do LibreOffice Calc. E do seu lado direito eu vou deixar uma aula de formatação condicional para você dominar um pouco mais sobre o Calc também. Então por aí é isso e eu vejo vocês em uma dessas videoaulas. E do seu lado direito eu vou deixar aqui. E do seu lado direito eu vou deixar aqui.